Na aula passada, nós estávamos naquela posição em que Zaratustra teve uma iluminação. Ele não tinha salvo da morte, o equilibrista, porque ele caiu, ele não morreu naquele momento, Zaratustra foi para perto dele, o povo se retirou, mas, afinal de contas, ele morreu. E a Zaratustra fez esse comentário, não importa que caia, eu fiz hoje, queria homens e recolhia um cadáver. E, bom, nós sabemos, levou o cadáver, acabou batendo na casa do velho que pediu comida. Ele disse, não, mas eu vou ter dificuldade de convencer o meu companheiro a comer porque ele está morto. Ele disse, não, quem bate aqui recebe comida. Era uma maneira de dizer, a morte é, de certa forma, uma ilusão. Não se deixe levar pela aparência da morte, você tem aí um homem. Mas não foi como Zaratustra entendeu. E, aliás, nem sei se era o que Nietzsche entendia quando escreveu essa parte dessa maneira. Um velho que, bem ao contrário, antagônico àquele velho da descida da montanha que amava a Deus e não amava os homens, um velho que amava os homens o suficiente para considerar homem quem já é um cadáver, ou seja, quem não tem alma. A nossa tradição longa, a tradição ocidental, certinho ensinou que o homem é um composto de corpo e alma. E o que anima, anima, o que dá vida, é a alma. Quando a alma se ausenta do corpo, assim diz Santo Tomás. Nós não temos mais um homem, temos um casal. O velho estava dizendo, tem sim, porque é o corpo que determina. Esse corpo que está morto, que a alma se retirou. Mas o corpo existe, o corpo está presente, eu vou alimentá-lo. Vamos ficar em suspenso nisso? Porque várias vezes, Saracujo tramite, várias vezes vai insistir no corpo. Na aula 9, ele disse aquele espantoso, não é? É o estômago que pensa. É o corpo. Eu já tinha dito, nós prestávamos mais atenção, eu citei várias vezes, as nossas entranhas que é o nosso cérebro e a nossa mente, estaremos mais próximos da verdade. O corpo pensa. O super-homem que os aracujos caminharam, é o espírito da terra. Não é o espírito de Deus. Não é o espírito santo. Não é aquele que está junto dos homens para levá-los para cima. Esse para cima, Nietzsche destruiu ao longo da sua obra. O corpo está bem concentrado em um pequeno fragmento, no percurso do livro, que se chama como o mundo ideal se tornou fábula. Desde Platão há a ideia de que existe um mundo superior. O mundo das ideias, assim se chama. Diferente e oposto ao mundo que sofre, que têm paixões e as paixões inibem a alma, que está olhando para as ideias e não consegue vê-las, porque o corpo é um beijo. No avesso disso, Nietzsche está dizendo, quem pensa é o corpo. É o estômago. Naquele momento era disso. Quem pensa é o estômago. E é como se o velho estivesse dizendo a ele, olha, presta atenção. Você que diz que é o corpo que pensa, está tratando esse corpo como um cadáver que não tem vida porque está morto. Mas o corpo é ele próprio um princípio de vida. Ele está morto porque a alma se ausentou dele. Mas ele está presente. Você anda com ele. Você o carrega, você o trouxe pela minha porta. Se chegou à minha porta, ele vai ser alimentado. Então, tem aí uma tensão. Aparentemente, o velho sabe mais do que Zaratustra sobre vida e morte. que o alimento do corpo tem a ver com essa relação de vida e morte. Mas Zaratustra passa adiante e tem sua desiluminação. É o fragmento 9 do que nós falamos aqui na aula passada. do prólogo. Estamos no prólogo. Para mim, levantou-se uma luz. Eu preciso de companheiros que vivam, não de companheiros mortos de cadáveres. Que eu carrego comigo para onde eu quiser ir. Eu preciso de companheiros significa de pessoas vivas que me seguem porque estão se procurando. Eu adiantei aqui que em um determinado momento ele vai romper com os seus companheiros, aqueles que o seguem, porque os que o seguem o estão endeusando e seguindo pelo que ele, Zaratustra, é. E ele disse, não, vocês, nós vamos nos separar. Vocês se procurem. Quando vocês se acharem, voltem. Aí nós teremos o que fazer juntos. Nós estaremos procurando juntos. Nesse momento, ele teve a iluminação. Eu preciso de companheiros que se procurem e, por se procurarem, sigam aquele que se procura, sabendo que, ao se encontrar o super-homem, o espírito da Terra, o que se eleva acima do demasiadamente humano e que aceitou sofrer todas as iluminações, se erguerá. Então, essa iluminação de Zaratustra, de certa forma, o põe em linha com o que ele já tinha dito, a multidão. Mas agora ele não vai mais falar com isso. Eu lhes anuncio o super-homem. O super-homem é o espírito da Terra. Quando ele disse a multidão, eu lhes anuncio. Ele estava fazendo um discurso. E esse discurso soou vazio. Porque, no final dele, a multidão reunida na praça disse mostrem-nos o super-homem. Faça de nós o último homem que eles estavam achando bom. Eles não entenderam. Havia ali ainda uma abstração. E o que Zaratustra estava pensando agora, a iluminação que ele teve, é a de que ele não vai mais falar. para a massa, para o povo, para a multidão. Não vai mais fazer discurso. Vai pensar e dizer os bênçãos para aqueles que podem ouvir. e os que podem ouvir, aqueles que o criador procura, o criador do super-homem, o anunciador do super-homem, está criando um espaço de superação. Está fazendo um trabalho. O pensamento aqui é um trabalho. E o trabalho passa pelo corpo, passa pela, cristalmente nós chamaríamos de peregrinação. O Zaratustra está a caminho. Ele desceu de onde ele estava sozinho para um lugar onde ele terá a companhia. Mas a companhia não é a multidão. A companhia são os companheiros. E os companheiros que o criador procura são aqueles que plantam juntos. Porque, para eles, tudo está pronto, está maduro para o plantio e a colheita. eles só não têm as coisas para colher, recolher, trabalhar para que a colheita possa ser feita, para que as coisas apareçam. Quer dizer, a força de colher planta-se, tudo cresce, está maduro para a colheita. Mas como é que se recolhe e está maduro para a colheita? É preciso cortar. No cortar há um ato de violência, de separação daquilo que vai ser colhido da terra de onde isso brotou. Para isso, são necessárias armas. E essas armas são as coisas. no seu trabalho com seus companheiros que vai ser produzido são foi-se capazes de recolherem a colheita. Porque a colheita é mais importante do que o ter crescido, o que ainda não é uma colheita, a partir do plantio. do plantio. A recolha é que faz do que cresceu e está maduro algo que pode ser partilhado e, se não for colhido, morrerá. Então, a poice tem aqui um significado simbólico. É como dizer se não for cortado um demasiadamente humano não crescerá nessa terra que está seca demasiadamente humana o último homem é o que deseja morrer que está seca mas que pode ser cultivada se for tornada de novo fecunda e esse é o trabalho coletivo nós diríamos hoje. Diz Aratustra e os companheiros de que eles precisam que não são cadáveres são vivos e são criadores. e cortar cortar é o ato de colher aquilo que supera aquilo que vai agora matar a fome dos muitos. Há uma passagem de Foucault num texto que vai ser bastante usado aqui nos próximos cursos que chama justamente Nietzsche a genealogia e a história em que ele diz Nietzsche não fazia história Nietzsche é em filóso do século XIX inventou o paradigma história para dizer que tudo o que há só pode ser conhecido só pode ser agido trabalhado, transformado se se conhecer sua história isso significa seu tempo desde uma origem algo que não havia e passou a haver tem uma origem é se conhecer essa origem e derivar dela uma história que pode ser contada para que algo possa ser feito e para que o conhecimento disso que derivou no tempo possa se produzir Foucault vai dizer que ele quer aproveitar a Nietzsche para si Foucault vai dizer nesse texto Nietzsche a genealogia e a história Nietzsche nunca procurou origem porque a origem é um absoluto não era tanto no século XIX uma grande questão no século XIX era encontrar as cabeceiras do rio Nilo que podia ser o mais longo rio do planeta mas só se saberia quando se soubesse onde ele nasce qual é a sua fonte a fonte é uma origem é o que dá então procurar a fonte procurar a origem procurar a origem das espécies a origem da propriedade privada do Estado da família da propriedade privada do Estado a origem da riqueza das nações fizeram os títulos dos livros fizeram a cabeça do século XIX mas no século XX o grande buscador da origem foi Heidegger que sucou um dia jamais avançado no tempo declarou que ele se opôs o tempo inteiro a Heidegger caracterizando Heidegger como o buscador de origem e a origem que Heidegger buscava eram os pré-socráticos lá do século VI antes de Cristo e essa origem era absoluta ela dava todos os começos a filosofia o ocidente o ocidente também não era só filosofia discurso não o ocidente também teve essa origem ser questão do ser ser em todas as coisas do mundo também o ocidente teve origem nesse século VI então o ocidente é uma história absoluta a ideia de que possa acabar não cabe ela vai se transformando à medida em que as nossas apreensões humanas de ser de ser em todas as coisas vão se alterando aconteceu diversas vezes ao longo da história do ocidente essa qualidade de origem absoluta desagradou profundamente a Foucault que procurava começos inícios inícios que faziam aparecer algo que não havia e de repente começou a existir por exemplo a loucura os objetos que praticam a loucura a sexualidade a doença é não havia loucura havia comportamentos iguaizinhos aqueles mas que eram assinalados por Deus eram pessoas que tinham sido assinaladas por Deus e que se comportavam diferentes ou eram o bobo da cor ou eram o a pessoa singular da aldeia e que eram até reverenciados tinham mereciam honras não eram excluídos eram chamados o original a pessoa que é original que diz coisas que ninguém entende mas diz coisas se ele diz coisas ele está sendo inspirado por Deus a dizer coisas que ninguém entende porque ele tem uma sabedoria que ninguém percebe no século 17 a loucura apareceu quando se concebeu que a mente adoece exatamente como o corpo adoece existe uma doença mental e por ser doença ela precisa ser conhecida como um desvio desvio da normalidade e tratada então aparece a psiquiatria aparece os hospícios os hospitais aparecem o direito penal que trata os loucos como não possuidores de capacidade política plena e eles são tratados na direção do isolamento que podia ser de diversas maneiras existe uma maneira que é super conhecida a ralda dos insensatos em que os loucos eram colocados num navio e esse navio ficava eternamente navegando pelo rio vento indo e vindo eles não tinham ancoragem no mundo verdadeiro que eram as marcas ou iam para os hospitais falava hospício vem originariamente no sentido de um lugar que hospeda então eles iam ficar hospedados eles não estavam presos eles não eram criminosos eles ficavam hospedados em um lugar do qual no entanto não podiam sair e onde eram tratados como doentes daí a ideia finalmente de visitar um lugar onde se trata um doente isso se passou no século XVII na França não é uma origem absoluta é um acontecimento a palavra acontecimento na boca de Foucault tem um sentido muito importante é uma ruptura é um súbito brilhar é um instante em que algo vem algo procede e rompe e a história que se pode fazer desse algo por exemplo a loucura mas vale para a sexualidade vale para a doença vale o tipo de conhecimento que nós humanos temos de que nós não somos de que são as ciências humanas que só apareceram no século XIX nas palavras as coisas que ele escreve as condições aparecem as ciências humanas isso tudo são arqueologias ou genealogias com esses dois termos de maneiras um pouco diferentes nos dois casos não são histórias no sentido do século XIX que exigiam o absurdo então eu digo nem os termos do absurdo ele usou essa palavra mas era ironicamente que ele usava sempre tentando se apropriar de um o que ele fazia era uma genealogia proveniências e aparecimento era disso que ele ele tratava e também o super homem aparecerá ele não está contido numa uma uma retenção que esconde desde a origem dos tempos que vai ser agora desvelado sempre tendo existido e portanto sempre tendo sido verdadeiro apenas o que os homens não sabiam não conheciam era verdade do super homem não o super homem é uma produção de quem caminha criando de quem se põe a caminho não está parado na cidade não se tem pequenos prazeres e se vive com tranquilidade esse é o lugar do último alguém se põe a caminho se arrisca encontra cadáveres os leva consigo e procura companheiros por criadores por semeadores por folhedores por folhedores é isso é a caminho do super homem que aparecerá seria no verde do povo uma genealogia do super homem que Nietzsche estaria fazendo aqui de onde provém o super homem como ele advém como ele de repente aparece não tendo nunca estado em outro lugar escondido como lá na loucura ele aparece do empenho do empenho daqueles que se negam a ser o último homem tem de superarem o último homem não porque o último homem é mau e precisa ser vencido o último homem é o homem bom ele vive segundo valores bons me canto dizer isso o belo o bom o justo o verdadeiro são valores bons o problema é que pela vontade de Sócrates que prevaleceu até o século XIX de Nietzsche até Nietzsche que não é até o século XIX Hegel não foi por aí pelo caminho de Nietzsche nem Fichte nem Schellen nem Schopenhauer nem Kierkegaard grandes pensadores do século XIX não foram por aí é Nietzsche que está indo e está dizendo esses bons valores se puseram numa posição superior à vida e isso é um erro extraordinário não é um erro é uma má fé extraordinária de quem quer dominar a vida julgá-la e condená-la submetê-la é o mais radical regime de submissão em toda a história há regimes de submissão que precisam ser superadas também Foucault nesse Nietzsche a filosofia e a história atribui a Nietzsche e está bem essa posição está bem regimes de submissão que precisam ser vencidos que precisam ser superados é a Nietzsche diz isso numa parte da segunda consideração intempestiva sobre as vantagens e desvantagens da história em que ele fala tem três tipos de história a história monumental em que os homens veneram o passado a história conservadora às vezes também é chamada de antiquária em que os homens consideram que o passado é tão grande que não pode ser superado por um presente maior que lhes dá então o que se chama de uma fúria de colecionador e a história crítica que ele adota com restrições mais críticas da história sempre fez crítica da história da história linear saiu disso pelo eterno retorno mas a história crítica que ele prefere é aquela que julga o passado que corre o risco da injustiça com o passado porque precisa reconhecer que no passado houve sempre há no tempo regimes de submissão porque esses regimes precisam ser quebrados ele não disse ali porque era cedo na direção da superação do demasiado da mente humana na direção do superior precisam ser quebrados desse regime de submissão e pode-se correr mesmo o risco de sendo injustos com o passado que é necessário a injustiça é portanto um valor vamos brincar com os termos um valor superior à justiça esse valor superior mais superior de só a injustiça ao julgar e condenar sempre que se julga se condena e condenar o passado aquilo que há de mal no passado que são regimes de dominação que está se aproximando de um presente que é o nosso liberando o presente para que o presente deixe vir o futuro grávido do novo escrever bonito deixe vir o futuro grávido que a história monumental e a história apeladora antiquária não deixam vir o futuro seria aquilo que contraditaria o passado grandioso não é preciso mesmo contraditar o passado o passado foi injusto com a vida submetendo-a e agora é necessário ser injusto com o passado liberando o futuro sem correr o risco de anular o passado e nesse mesmo ensaio segundo a consideração intervestível Nietzsche começa comparando acho que eu já disse isso aqui comparando os homens com o rebanho o rebanho está pastando serenamente só tem presente ele não está preso ao passado não tem angústias e dores e sofrimentos por causa do passado e ele também não está preso ao futuro não tem esperança talvez não se realizem e gerarão mais angústia do seu cimento ele vive a inocência do presente está ali pastando e é feliz ele só não sabe que é feliz o homem sabe quando é feliz quando é infeliz e isso é importante é a diferença essa diferença faz sentido então é preciso aprender a ser ao mesmo tempo há histórico como o rebanho e histórico como quem sabe a diferença entre felicidade e felicidade e tanto conhece o passado então nessa conjuntura dessa conjuntura inicial é que sai todo o ensaio e nesse ponto em que ele apresenta três modelos de história em que ele apresenta esse terceiro na história crítica mas atenção porque a linha de separação entre ser injusto com o passado que é necessário e eliminar o passado o que é um perigo essa linha é muito tênue porque é um perigo porque a eliminação do passado nos foria na posição do rebanho que não sabe que é feliz e nós estamos procurando a felicidade nós estamos procurando o super homem o super homem é portanto uma busca uma procura um dos sentidos do trabalho de Nietzsche que vai se esclarecendo à medida que ele vai ele vai escrevendo e chegando mais perto da sua da forma final da sua obra é vir a ser o que se é vir a ser o que se é quer dizer no último homem está o super homem o super homem não é estranho ao último homem ele o ultrapassa mas o ultrapassa a partir da extrema fraqueza do homem que deseja morrer lembre-se do cadáver o cadáver a vida o velho que quer alimentar o cadáver como se dissesse os aratulis você não está vendo que há aqui um corpo você disse há pouco atrás que é o estômago que pensa é o corpo que pensa sim ele é um cadáver mas eu vou alimentá-lo eu vou alimentá-lo não lhe falta vida o que lhe falta é a alma mas desconfie da alma porque a alma que está na genealogia da moral é fabricada é uma é uma cena interessante os sacerdotes moralistas estão nos subterrâneos com imensos caldeirões fumegantes em que eles estão mexendo com grandes mulheres eles estão produzindo ali os valores os valores dos quais os homens beberão e se tornarão submissos e um uma das produções que sai dali é a alma e a alma é assim está definido na genealogia da moral segunda dissertação a alma é uma fina película uma fina capa de culpa e ressentimento então não se incomode com o fato de que esse cadáver seja um cadáver porque não tem mais a alma ele se libertou da alma de modo que há uma positividade no cadáver é a positividade do corpo e quando você me diz que não vai conseguir convencê-lo a comer porque ele está morto você está preso a alma atenção então esse vir a ser o que se é vir a ser significa por se a caminho não ficar por isso é que o funâmbulo na aula passada ele apareceu de novo o funâmbulo palhaço diz a Zaratuza afaste-se dessa aldeia aqui eles odeiam você eles vão matar você se você não se afastar amanhã eu venho e o mato esse funâmbulo que tinha dito ao trapezista você está impedindo a passagem de quem é mais forte do que você de quem eles estavam impedindo a passagem do palhaço do funâmbulo daquele que anda sobre a corda sem precisar do equilíbrio do equilíbrio que é dado ao corpo por algo estranho ao corpo aquela vara que equilibra o corpo ele dança e pula sobre a corda e eu imaginei isso ele pode ser uma prefiguração do homem de onisia daquele que anda sobre a corda não mais a corda bamba corda estendida aquele que anda sem o risco de cair o trapezista caiu e morreu mas Zaratutra o louvou ele disse você não vai ser levado pelo diabo e a sua vida não foi sem sentido porque você atendeu no perigo então juntem o funâmbulo juntem o perigo juntem o corpo que se equilibra mal e que quando morre perde a alma e se ganha como corpo só o velho viu isso Zaratutra ainda não viu só o velho viu isso juntem tudo isso isso serão alguns alguns ingredientes da ideia sempre se está a caminho mesmo quando se foge Zaratutra fuja dessa cidade quem lhe está dizendo que fuja e o está ameaçando se você não sair amanhã eu venho e empurro você pra fora e eventualmente o marco é um homem que se põe numa posição superior a Zaratutra pode dar ordem da Zaratutra uma prefiguração que é uma hipótese é uma prefiguração do homem Dionisíaco Zaratutra deveria se dirigir a ser um funâmbulo a pular e dançar como quando ele desceu da montanha inciente de que pular e dançar é um caminho não é uma brincadeira a pular e dançar sobre a corda terça a corda firme e não a se exibir como o trapezista estava se exibindo lá em cima e Zaratutra lá embaixo fazendo seus discursos dizendo aquelas coisas que ele estava se exibindo e o povo não entendeu por causa disso porque não era do povo que ele precisava era de companheiros esses companheiros precisam de foice a foice é um instrumento de cortar naquele ensaio de de Foucault sobre Nietzsche a genealogia e a história Nietzsche a genealogia e a história em que a minha apreensão é essa que era o desejo de Foucault não sei se ele disse num daqueles muitos ensaios prefácios entrevistas em rádios etc. que ele deu no final deixou publicado depois um trabalho percúrio para que os herdeiros literários de Foucault convencessem os herdeiros patrimoniais de que aquilo podia ser publicado apesar de Foucault ter deixado as instituições expressas de que nada do que ele não tivesse publicado poderia ser publicado não tinha de pé de paz depois dizia que não era um autor e não tinha obra era uma caixa de ferramentas quem quisesse fosse lá abrirse a caixa tirasse a ferramenta se precisasse deixasse a caixa e se afastasse para fazer a sua coisa era como se dissesse eu não quero o cotiano eu quero pessoas livres que pensem se quiserem pegar instrumentos mesmo pega mas quem deixa a instrução o que eu deixei publicado é a minha obra o que eu não deixei publicado não é a minha obra senão eu teria publicado é uma pequena ironia que eu levo a sério voltando acabou a nossa pressão voltando talvez eles tiveram uma grande dificuldade de convocer a família de que se ele escreveu um prefácio para o livro de alguém esse prefácio é a obra dele ele publicou se ele deu uma entrevista a uma rádio alemã essa entrevista é pública então está publicada não é um livro dele a mesma coisa para os cursos do colégio falso deu mais trabalho ainda porque os cursos estavam gravados mal gravados lá do meio eu tenho algumas gravadas lá do meio do auditório aqui tem que ser ouvido porque tenha dois ouvidos eu só tenho um e é sujo mas os organizadores da publicação dos cursos prestaram um grande bem à humanidade são os fabulosos acabaram convencendo até acabaram convencendo a família de que os cursos eram públicos eles eram abertos ao público não era preciso se inscrever as pessoas chegavam lá nas quartas-feiras às nove horas quem chegasse cedo sentava quem não chegasse cedo sentava no chão eram públicos e tinham sido gravados por pessoas que ele não impedia de gravar estavam ali em cima do público que ele falava ou no colo das pessoas que estavam ouvindo todo mundo sabia que eles tinham sido que estavam lá foram então publicadas a obra a obra de Choucault essa parte da obra ficou preciosíssima e uma delas a das entrevistas e tal finalmente foi publicada em quatro volumões de título ditos e escritos diz a igreja então quatro volumões eu não li todos eu não sei se ali ele em algum momento fala sobre a maneira como ele se apropriou de de Nietzsche eu sei que Deleuze diz Deleuze falou de vários filósofos falou de Hume falou de e ele diz eu fiz filhos com todos os filósofos de que eu falei de quem eu fiz história menos com Nietzsche eu não consegui fazer filhos com Nietzsche Nietzsche era maior que eu não sei se Foucault disse alguma coisa mas ali ele disse que Nietzsche era um genealogista como ele Foucault e a genealogia não é uma história que vem para explicar ela vem para portar ela vem para a força ela vem para cortar as relações de força em presença e dobrar essas relações em benefício Nietzsche diria da vida da vontade de potência ocupou mais politicamente e em benefício das forças dominadas não lembro agora exatamente qual foi a palavra que ele disse dobrar essas forças que dominam para que elas passem para o lado dominado a ideia era cortar esse é o trabalho da da genealogia não é da história mas do século XIX a história do século XIX explica por causa e efeitos portanto conhece genealogia não conhece ela dá a ver processos que são saberes poderes práticas e instituições que se enovelam nas sociedades não são abstratos são genéricas são absolutos e permitem aliás exigem uma intervenção no mundo que é o nosso no nosso presente como intelectuais específicos que agem então é um pouco nesse sentido que eu vejo aqui as coisas esses companheiros que o criador criador é o que anuncia o super-homem criador é o super-homem quando chega a si ele já está contido nesse caminhar talvez o punâmbulo já o tenha anuncia ele está contido nesse caminhar ele não é alguém que está do outro lado ele é alguém que vai passar para o outro lado ele sai do lugar onde está o homem bom o último homem esse é o sentido me parece daquele dizer o homem é gentil porque se presta a ser uma ponte e uma passagem para quem? para o super-homem e de onde o super-homem vem? do lugar onde o homem está e vai para um lugar onde o homem não estará onde ele o terá superado onde ele terá finalmente vindo a ser aquilo que ele é o que quer dizer que ele sempre foi mas que estava no mínimo de potência ou na ausência de potência em vias de morrer mas é capaz do salvo o eterno retorno já vimos aqui para isso é preciso para vir a ser o que se é é preciso plantar e colher para colher são necessárias coisas e é isso que possivelmente Zaratustra como um mestre assim a águia e a serpente o chamaram você é o mestre do eterno retorno Zaratustra mais humildemente disse não porque em outro lugar ele disse eu lhes anuncio o super-homem mas anunciar o super-homem é porém movimento que irá ser o que se é o homem que se eleva acima de si mesmo e que deixa de ser o último homem o homem que deseja morrer e retorna a máxima potência aquela que o super-homem produz então as foices são necessárias esses companheiros vão ser chamados destruidores de detratores de bem e mal sabemos um dos títulos mais importantes de livro de Nietzsche é além de bem e mal essa tradução agora ficou consagrada mas a tradução antiga era além do bem e do mal não além da dicotomia bem e mal porque a vida tanto é boa quanto má e deve-se querer que ela retorne o demônio se introduz no sonho noturnamente pergunta você quer tudo de novo e na mesma ordem e eu digo sim e o demônio se assusta como é que um humano pode querer que tudo volte isso significa que o mal volte junto com bem porque o contrário seria julgar a vida não quero que volte o bem mal não estaria então julgando e condenando a vida pelo mal não quero tudo então além de bem e mal é um livro super importante de Nietzsche em que ele no Zaratustria anterior em que ele diz que bem e mal pertencem a colheita serem destruidores esses companheiros postos portanto como detratores de bem e mal é está errado isso só os últimos homens podem dizer aqueles que ficaram na cidade porque esses companheiros são os plantadores os tem planta é um é um cultivador tem um nome melhor para de plantação agricultor alguma coisa assim semeadores semeadores eles são semeadores e eles celebram a festa essa ideia de celebrar a festa já apareceu eles celebram a festa eles são co-criadores são co- é plantadores eles são co-celebrantes da festa e o Zaratustra não precisa de rebanho e de cadáveres o que que ele faria com isso e e e você meu primeiro companheiro que é o cadáver fique à vontade é eu vou enterrar você no eu já enterrei na verdade no oco da árvore em que eu o pus para abrigá-lo nos lobos e não tenho mais nada para fazer com você você não é um co-criador não é um co-criador você não é um co-criador celebrante da festa mas eu agora vou deixá-lo o tempo de estar com você acabou é de uma primeira a uma segunda aurora ele passou a noite lá do mundo com o cadáver de uma primeira a uma segunda aurora veio-me uma verdade nova eu não quero ser nem pastor porque eu estava aparentemente querendo ser quando fazia a multidão querendo trazê-la querendo ser seu pastor trazê-la a mim que anunciava o super homem era um era um desejo legítimo mas eu não ia conseguir nada eles não entenderam eu não ia conseguir nada então eu não quero ser isso mas também não quero ser coveiro eu não vou mais discursar ao povo e pela última vez eu falei a um povo eu discursei a um povo o criador o semeador era essa palavra que eu queria o criador o semeador o celebrante da festa é a eles que eu quero me associar eu quero mostrar o arco-íris a totalidade das cores sem nenhuma exclusão e o arco-íris é uma escala funciona como uma escala e como uma escada para um super homem não preto ou branco bem e mal bem ou mal não homem ou super homem abaixa assim o super homem tem todas as coisas ele está ele está na totalidade do círculo do eterno retorno eu ainda não disse isso serpente e águia disseram que eu sou o médico do eterno retorno mas eu ainda não disse isso eu ainda não sei dizer isso por enquanto eu anuncio o super homem ele tem todas as cores e para chegar a ele é preciso chegar ao arco-íris é preciso usar como escada a medida de todas as coisas aos solitários é que eu vou cantar e aos solitários que estão em duplas aos casais aos namorados quem não esteja na posição de companheiro a eles eu vou cantar quem ainda tiver ouvidos de ouvir relação direta relação direta a bíblia ouça quem tem ouvidos de ouvir veja quem tenha olhos de ver quem ainda tiver ouvidos para ouvir não meus discursos não é mais essa minha intenção mas minha fala quem ainda tiver ouvidos para ouvir vai querer que o seu coração fique pesado com a minha alegria vai querer recolher no seu coração todo o peso da minha alegria porque a alegria é uma leveza faz dançar faz dançar faz cantar mas é também um peso no sentido de que é muito mais do que o último homem o homem que deseja morrer pode suportar ele suportou o peso dos valores superiores do belo do bom do justo e verdadeiro esses os esmagados tem um outro peso que liberta é o peso da alegria eu vou cantar a ele a esses solitários e com isso eu vou a minha destinação aquilo que me está dado ser é o meu caminho eu vou fazer o meu caminho para chegar ao meu destino vir a ser porque se é depois veio a ser um morte de de Nietzsche uma vez eu estava conversando com um colega estrangeiro não me lembro agora em francês francesa que era era uma professora e ela perguntou quem é assim o seu filósofo mais diferente eu não sei para ele Nietzsche e antes de eu dizer que eu vou errar eu disse por que Nietzsche não vá me dizer que é para você vir a ser quem é eu só pude responder não sei se eu tive alguma saída para isso seria a resposta que eu daria né e depois ele poderia ser desenvolvido então eu vou ao meu destino eu vou ao meu caminho é para cima acima por cima dos que tremem e dos que de certa forma são são pediosos eu vou saltar que o meu avanço pelo caminho na direção desse destino seja o seu deles declínio eu estava usando aqui duas palavras em alemão gan é o avanço se quiser é o ir verguem significa ir gan é o substantivo ir e untergan é o ir para baixo é o declínio mas eu quero ver como está como é que está em português de nonchalão sim não não isso sim mas eu vou pular por cima dos dos que tremem negligentes e de retard tá o nonchalão não é retardado não é vamos ver como é que como é que como é que tá aí tá garoto vamos ver é no 9 é o final do 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 9 são os diretor Os que têm a alma lenta, talvez, seja lenta. Agora não posso dar um Google nessa tradução, mas salm zeligen é referente à alma. Os que têm a alma meio parada. Depois, no fim da aula... Ah, é. Então, vê aí. S-A-U... Essa palavra é aqui. Ah, então... A-U-M-S-E-L-I-G-G-G-A-T-O-E-M. A ideia é essa aqui em francês. Em francês, está nonchalão. Nonchalão é o sujeito bonajão. É, bonajão. Não foi uma boa tradução, não. Mas, enfim, é esse. É o que está sempre... Retardado seria nesse sentido. O sujeito está sempre para trás. E fica para trás, mas não se aborrece com isso. Nãochalão. Então, ele fica para trás e eu vou para a frente. Então, que o meu avanço seja o seu declínio. E é um despreocupado, assim, meio entediado. Nãochalão tem o sentido de pede, desinteressado, preguiçoso, poderia ser. Mas é mais assim. O sujeito que diz alguma coisa de uma maneira nãochalão. Quer dizer, ele diz e atribui grande importância àquilo. E pode ser uma coisa importante, até agressiva. Mas ele solta, assim, como se não fosse nada. Bem, a ideia está essa, mas cercamos com muitas palavras. Eu traduziria mais como os que têm a alma lenta. Por que a cabeça fresca? Não, porque a cabeça fresca é uma coisa positiva. É um sujeito que não está bem aí. Ele é lento na sua alma. Ele não está muito aí. Está bem aí. É, vagaroso, eu acho que é uma boa... Leso, mas lesado tem o sentido retardado, não é? Bom, mas não tem importância. É isso. Eu tenho agora... Eu ganhei prece. Eu estava falando à multidão, que não entendeu, e agora eu tenho prece. Eu tive uma iluminação. Não, eu vou deixar o cadáver, foi meu primeiro companheiro. Eu vou procurar companheiro. Eu preciso de companheiro. E é nesse sentido que eu vou me botar a caminho da minha destinação, do meu destino. Eu preciso de companheiro para isso, porque eu preciso de gente que... Plante comigo, folha comigo, e celebre comigo, faça fé. Se não, não passa. O super-homem não passa. E eu preciso de tomar o meu rumo. É, tomar o meu rumo. Tomar o meu rumo é bom. Nós não estamos usando o microfone. É, eu estou repetindo, mas não está. Está preso aí. Deixa com a Tereza e ela passa para... E aí, a parte 10, que é o final do próprio, né? Zaratustra falou assim ao seu coração quando o sol estava no meio-dia. Isso tem importância também. Porque Zaratustra desceu da sua montanha para acompanhar o declínio do sol. Mas o sol só declina para quem fica parado. Para quem está a caminho, ele anda junto com o sol. Portanto, o declinar do sol é também o seu declínio, visto por quem fica parado. Mas ele está sempre a caminho do seu destino e o seu destino é o sol. Quando o sol declina, a noite vem para quem ficou. Para quem vai junto com o sol, sempre é dia. Então, no meio do dia, a noite não está. Naquele fragmento de como o mundo ideal se tornou fábula e que é tudo sentido, ele faz, em uma página e meia, toda a história da filosofia em torno dessa ideia do mundo ideal, né? Começa com Platão, o mundo de ideias, etc., o patrofólio de estandar, o paíndio, o moderno, o pecarco, o que ele não nomeia. Aí vem a ciência, positivismo, o canto de galo do positivismo. E, em seguida, ele está se aproximando de si. Então, ele diz, em meio-dia, a hora da sombra mais curta, uma algazarra de todos os demônios, começa a Zaratu. em latim, em cipis, Zaratu. Então, meio-dia, a hora da sombra mais curta tem sentido para ele. É o momento em que, assim como na meia-noite, ontem, hoje e amanhã se reúnem, ao meio-dia, sol e sombra se reúnem. Há sombra, mas é a sombra mais curta. Ela não anula o sol, ela não anula. E esse é um ponto de partida para quem quer seguir o declínio do sol, estando sempre no sol, estando sempre ao sol. Então, ao meio-dia, quando ele, pensativamente, olhava para os altos fumes de onde ele tinha vindo, está agora embaixo, nos altos fumes, toda vez que ele levantava de manhã, o sol estava na porta da sua luta. E ele falava, não só. Agora ele está acompanhando o sol, seu destino é o sol, seu caminho é o sol. O sol, aqui para nós, é um pequeno enigma, mas a gente pode pensar no homem dionisíaco, no super-homem, o que está sempre na luz, o que está sempre dançando. O dionisíaco é o que está sempre dançando, mas não está sempre na luz, ele é noturo. Então, essas contradições, uma coisa que são contradições, também tem que ir para o sol. Acompanha o Nietzsche e ele não as esclarece, porque não precisa, ele não está fazendo um sistema que precisa ser coerente e, se houver ali uma contradição, quebra o sistema todo. Então, ele olhava, considerava os altos cimos, porque, de repente, ele ouviu o grito agudo de um pássaro. E eis que no ar uma águia fazia círculo, girava, fazendo vastos, traduzir aqui por orbe, e o orbe é rodeio. Trazia vastos rodeios e uma serpente estava pendurada nele, nesse pássaro, que não tinha a serpente, nenhuma semelhança com uma presa que o pássaro tivesse de. arrancado para cima de um amigo, porque ele estava enrolado no pescoço da águia. São as aves de Zaratustra. Finalmente, quando Zaratustra renuncia a ser um orador, um sacerdote, um filósofo, um moralista, que vai pregar moral, fazer moral, dar moral a turba, a massa, a multidão, finalmente, quando ele compreende isso e vai na direção de companheiros, que ele ainda não tem, seus companheiros aparecem, os que sempre foram seus companheiros, a águia e a serpente, mais orgulhosos e mais astúridos dos animais, foram seus companheiros na montanha e que ele deixou para ir procurar os homens, porque eu amo os homens, mas procurou errado, como se diz aí, procurou errado, otário, procurou errado, ele foi para convencer e não para andar junto. Agora, ele teve essa iluminação, ele vai andar junto, ele vai fazer a festa, então, os seus animais voltam, o reencontram, é como se, finalmente, Zaratustra tivesse reencontrado o orgulho e a esperteza, a agudeza dos seus animais que tinham ficado embotados nele, mas ele tinha um bom pastor diante de um rebanho. Então, ele diz, são os meus animais que o seu coração se alegrou. O animal mais orgulhoso sob o sol e sob o sol o animal mais prudente. Esses vieram para pedir novidades. Na verdade, esses vieram no momento que o Zaratustra pode fazer algo de novo. Eles não vieram para pedir novidades porque há muito tempo o Zaratustra não telefonava. Eles vieram porque eles sabiam que naquele momento a iluminação do Zaratustra permitia que ele tivesse algo de novo. vieram para de novo lhe fazer companhia. Eles não vão ficar pulando ou se arrastando do chão ao lado dele, mas é como se agora eles viessem para referendá-lo. Você agora pode dizer algo de novo, vá dizer. Nós estamos aqui para que você pisque para nós e lhe diga. Achei. Fiquem tranquilos. Achei. eles querem saber se o Zaratustra ainda vive. E será que eu ainda vivo? Eu quem? Aquele que desceu que disse eu amo os homens, aquele que veio para converter, aquele que veio para anunciar o que os homens não estavam dispostos a receber. os homens pediram a ele faça de nós o último homem. Quando disseram faça de nós o super-homem? Eles manifestamente não o entenderam. Eles não estavam preparados para o super-homem. Então, aquele Zaratustra morreu. E o cadáver que ele carregou é uma metáfora dessa morte. Seu primeiro companheiro foi a morte. Ele deixou quando e somente quando teve a iluminação. E compreendeu que os companheiros vivos que cantam e dançam fazem a festa olhem e recorrem. Plantam e recorrem. E o que é? 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 os animais têm uma uma consciência que ele poderia dar morte. Sim, o Zaratustra diz assim mesmo. Será que se eu responder a eles eu estou dizendo a verdade? Porque eu quase morri. Eles devem ter percebido isso. senão não teriam me procurar e perguntar se eu ainda estou dizendo. Eu encontrei mais perigos entre os homens que entre os animais. Zaratustra andou, caminhou por caminhos cheios de perigos. possam agora os meus animais me guiar. O orgulho e a astúcia possam agora me guiar. Quando Zaratustra disse essas palavras ressoaram ao seu ouvido as palavras do santo na floresta. ele se lembrou suspirou e disse ao seu coração eu não tenho sido prudente que eu tenha então que eu aprenda então como a minha serpente é essa elementar essa fundamental prudência. Mas eu estou pedindo o impossível aqui porque eu peço ao meu orgulho que ele esteja sempre junto com a minha prudente. e se ao meu orgulho ele está anunciando o superópolis ele está no caminho para um destino onde está o superópolis ele está no caminho da superação do último homem e ele faz parte do último homem ele não é o superópolis eu estou pedindo ao meu orgulho que esteja sempre de par sempre junto com a minha prudência e se um dia a minha prudência me abandonar o que ela gosta de fazer ai de mim o que ela gosta de fazer a minha prudência me abandone e voe embora que possa ainda o meu orgulho voar junto com ela que possa ainda o meu orgulho voar junto com ela eu me lembro que quando fiz a comparação encontrei alguma coisa interessante e o que tem a liga o que liga a liga o que liga o que liga o que liga o que em alemão não está o meu orgulho Por acaso, eu anotei Insensateio É bem diferente Como é que dá a tradução aí? Minha é altiveio Altiveio É Em vez de orgulho A águia é orgulhosa A serpente é prudente A serpente gosta de se afastar Porque Zaratustra não é prudente É orgulhoso E o que ele diz aqui é Se A minha prudência A serpente Quiser um dia Voar embora Que ela gosta de fazer isso Vai de mim Em alemão Não é só um ar Porque Em francês Está fazendo Relax E também Ora Se a minha prudência quiser Me abandonar Que O meu orgulho Ainda possa voar Com a minha Com a minha Incensateio Sem a prudência Ele se tornará Polícia Incensateio é melhor Ele Ele admite Que a prudência Possa abandoná-la Mas que pelo menos O orgulho Fique Ele não perca o orgulho Que orgulho É que anuncia o super-horm Mas o orgulho Sem a prudência É insensateio Que o orgulho Possa ficar Então Ainda Junto com a insensatez E Junto com a ida Embora Da prudência Eu não perca também O orgulho O que é que eu leio aqui O que é possível Me parece Ler aqui E que Me Alegrou Quando eu Li assim Quando eu duvidei Dessa Dessa tradução Não fazia muito sentido Vai embora a prudência Mas o orgulho Fica O orgulho Já está O orgulho Sem a prudência Continua O orgulho E fui conferir Na tradução Em alemão E não está E Stolz Que é o orgulho Está Toa reis Que é Insensatez Que é Um abandono Desprecente Abandono Desprecente T-O-R-H-E-I-P Desatino Desatino É A tradução Que eu achei Como melhor Não achei tolista Desatino Quer dizer A minha Insensatez Achei insensatez Bom O meu desatino Desatino Talvez até sirva melhor Para a interpretação O que eu quero fazer aqui É a seguinte Pode ser Pode ser Que os animais De Zaratus Fossem Orgulho E prudência O orgulho A prudência Não Vou começar O orgulho Dionísio A prudência Apolo E é por isso Que elas Eles podem andar Juntos Como lá Na origem Da nossa História Na origem Trágica A desmesura A insensatez A O desatino É boa O desatino De Dionísio Que é o deus Desatinado É o deus do excesso Da demasia Da embriaguez O Dionísio está sendo de porra Ele é gordo Tem batiga Da sexualidade Da sexualidade ilimitada Que não tem escolha de parceiro Não há ali amor É corpo Dionísio é corpo Então Desatino Esse desatino Deixado Só É Mortal A repetição Infinita Do desatino Leva a morte E a loucura Esses são Os destinos Dos desatinados Então A experiência Trágica Dos gregos Que Nietzsche Reconheceu E achou boa Achou boa Ele se disse Lá na origem Da tragédia Primeiro livro Ele se disse O Dionísio Sozinho É É um desastre Mas Mas os gregos Experimentaram Um companheiro Para Dionísio Foi Apolo 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 é o sol Hélio Apolo é Apolo é o sol É a claridade Que ao iluminar Distingue Individua Separa Estabelece Diferenças Onde Dionísiacamente Só havia Uma unidade Dionísio É uma espécie Deus Vai todo mundo Para Parra Luz Apaga Da Bacanal Que é Baco É o correspondente Latino De Dionísio É o deus Da Bacanal Não tem diferença Ali Todo mundo É de todo mundo Quando Apolo Acende a luz Tá bom Tá bom Tá mal As coisas Se esclarecem Mas não se anulam Porque houve Aquela explosão De embriaguez De sexualidade Que haverá de novo Porque a noite voltará E o sol se apagará E depois de novo Se acenderá Então esse jogo De indiferenciação E Diferenciação É Foi ali Experimentação Permanente Ali na Na Tragédia Grega Na Experiência Trágica Dos gregos Se manifestou Literariamente Na escrita Das tragédias Grega Esse jogo Permanente De ir E voltar Sair E regressar De Dionísio E Apolo Permanente Foi interrompido Por Sócrates É a postulação De Nietzsche Sócrates É um instituto Valor superior Do belo bom Do superadeiro Eliminou Dionísio Ora Se a serpente Me abandonar E A águia Ficar A águia Que é o orgulho Que sobrevoo Absoluto A águia Que vê tudo Ela vê tudo Significa Ela tem a qualidade Solar De Apolo Enquanto a cobra Se enrosca Se Foge Ataca Ela é Demasiada Ela é astuta No sentido De que ela Sabe lutar Se essa Astúcia Me abandonar Que não Me abandone A insensate A demasia O excesso Do super-homem Gosta Da águia Mas Se só Houver a águia Se só Houver orgulho O super-homem Estará um passo Acima Do homem Que deseja morrer Mas O orgulho Só faz lugar O orgulho É a atitude De quem? Olhando Para o inferior O último homem O julga E condena Não O redime De modo nenhum A águia E a serpente O orgulho E a astúcia Poderiam reconhecer No último homem Que ele Se oferece Como uma ponte E uma passagem O que a águia Que voa Sem a necessidade De passar por ponte Não tem o elemento Terreno E o super-homem É o espírito Da terra Não precisa Então Se a astúcia O abandonar Que não o abandone Ficando O orgulho O super-homem é orgulhoso Não o abandone A temência Ele acabou louco Afinal de tudo A insensatez A O desatino Porque Ora Que é outro Alienum Alienum Da alienação Da alienista É a palavra Que se usou Para loucura Então Há um desatino E pôr-se Fora de si Mas Se o homem Não se puder Fora de si Ele nunca Estará a caminho Ele ficará Ele nunca Estará a caminho De um destino Então Há um Desculpe Quase Quase Trocadilho Há um Desatino Na ida A um destino Esse Caminho É orgulhoso Porque ultrapassa É Se ele não tiver A astúcia De uma Sabedoria Alegre Que passa pelo caminho Que salva pelo caminho Como o da cobra É pena Pena Mas a cobra gosta De abandonar Mas que pelo menos O desatino Fique Fique da cobra Do seu ir embora O desatino Fique Então talvez Esteja aí Entre a águia E a serpente E o ir-se embora Da serpente Que pode ser uma figuração Da eliminação De Dionísio Por Sócrates Que não venham Os valores Superiores E o desejo Que no orgulho Esteja também Um desatino Um ir-se embora Um desprender-se Um passar por um caminho Que é um destino Quando se passa Por um caminho Às vezes se pergunta O destino é qual Esse caminho leva A que lugar Zaratustra não sabe Mas sabe Que é um lugar Pelo qual O super-homem Passaria Andaria Que ele pode estar Andarilho Do caminho Do super-homem A caminho Destino Do super-homem E que isto É um desatino Porque ele sai Da proteção Que o velho Lá na montanha Tem Ele ama a Deus Ele está protegido Os homens Não o alcançarão E aqui Zaratustra diz Entre os homens Eu vivi Muito perigosamente E o perigo Ainda me espera Porque eu vou Continuar a falar Eu só não vou fazer Discuta de convencimento Eu vou falar Aos solitários Como eu Eu vou falar Aos solitários Isso não é óbvio E não é Pacífico Isso é meio Desatinado E é orgulhoso Porque eu vou estar falando Como quem tem o que dizer Se os meus animais Me protejam Mas se a cobra Fizesse ir Que fique pelo menos O meu Desatino A minha demasia Aquela que eu Fez descer A montanha E dizer ao velho Eu vou lá embaixo Eu tenho que fazer lá embaixo Porque eu amo os homens O velho sabia Que entre os homens Ele não ia conseguir nada Fique Fique e ame Deus Não Amar Deus não quero Porque aí o caminho Para E o meu Desatino Desaparece Então o caminho Da descida Lá No comecinho Depois que Zaratustra Abandona O velho Ali se diz Aí começa O declínio De Zaratustra Exatamente A frase Com que termina O prólogo Do declínio De Zaratustra Esse foi O começo O caso Pode ser o caso Também Vamos ver Como está aqui Porque ele Porque ele disse Lá no começo É literalmente Em alemão Um ir para baixo De No jogo De No final do nove Que o meu avanço Seja assim O deles Seu declínio E aí eles puseram Em alemão Como uma nota Porque é um jogo De palavras Que o meu Gang Minha ida Seja o seu Untergang Sua ida para baixo E é a mesma palavra Que está sendo usada aqui Aqui se diz Declínio E Em alemão Untergang Ir para baixo Em ambos os casos Está sendo Traduzido como Declínio Em francês Mas se nós Lembrarmos Que o declínio Teve lá No momento Em que Zaratu Estra abandonou O velho E se disse Que o que ele queria Era ir atrás do sol Ele via Sempre alto Ele queria ir Atrás do sol Quando o sol Declina E Talvez ele não soubesse ali Mas podemos dizer isso Quando o sol declina Quem está junto O sol declina Porque o sol nunca acaba Ele está sempre de dia E essa natureza solar É a natureza do superófilo Eu nunca queria Se o sol 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 Seria orgulho Apogância Ou seria orgulho Incluído O sol Se 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 o sol Pode Já responder No sentido De altiveio Altiveio É Porque a bola É Altiva Não é altiva É Sua primeira coisa Que eu te passei Foi A tensão Da Pússia E da Presidência Que nem Se Mesmo Embora Por Mesmo Para mim Têm Sistos Bastante Diferentes É O que é Que permite Sim A prudência A prudência Seria um Mais negativo De recurso Mas o que é Que permite A Zaratustra Ser prudente É não se deixar Enganar pelo caminho Nesse sentido Ser astúria E quem Passa pelo caminho É quem não voa E é a serpente Que não voa Ela precisa De caminho Ela precisa De terra Então a astúcia De encontrar Bom caminho Pela terra Permite Não se Desgarrar Pelo voo Da águia Que não é Arrogante Mas é altivo E ainda não dá Para ser altivo O super homem Ainda não vê Então sim Que altivez Se mantenha Senão não virá O super homem Mas que se eu Perder a astúcia E isso significa Se eu começar A me Perder Porque a sabedoria De encontrar O bom caminho Que será abandonado E pelo menos A minha Seria O meu desatino Não me abandone Ou seja Que eu não insista Mesmo em me perder A atravessar O caminho Que me levará Ao destino E a terceira coisa Que também Que me chamou A atenção É Que a águia É pesadora Da serpente E nesse caso Ela se torna Arteira Ela está Enrolada Com os destinos Da águia Então Nem a nossa Que a serbua A serpente Nem a serpente Está Mordendo Está Matando A serpente Essa Predação Que neutraliza Uma Pateria Como é que Isso Funciona É Uma Das pistas Que me levou A conceber Que a relação Da águia Com a serpente Possa ter A qualidade Da relação De Dionísio A porta Um não excluia O outro Um vinha Esclarecia O outro E saia de novo Quando o outro Voltava A imprudência Ao desatim Ao desvair Ao delírio Mas aí O sol Voltava Então Eles eram Complementares Essa Complementaridade Foi vista Por Foi vista Por Sócrates Como uma Oposição E oposições Não podem ser Toleradas Porque elas São Contradições E onde há Contradição A falsidade Reina E o que é Que entre Apolo e Dionísio Mais perturba O pensamento É Dionísio Porque Dionísio Diz a Grega Então Apolo Agrega Apolo É a razão É a luz Da razão Porque ele escolheu Apolo Contra Dionísio Claro Isso é uma interpretação De Nietzsche Porque Sócrates Muito improvável A mente Está apropriado Com Dionísio E Apolo É a razão 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 Obrigado. É desde o primeiro, desde a Gênesis. Não dá para saber, mas as referências, às vezes, explícitas aos evangélicos, às vezes, com citações. E, às vezes, sem citações, mas no contexto, exatamente que foi o contexto dos evangélicos. Tanto que aqui, nas novas variantes, etc., os comentadores citam por extensão, Mateus 4, 7, e citam. São tantas que não é impossível que isso tenha sido dado. De novo, se se deu e Nietzsche alguma vez disse isso, foi na correspondência. A correspondência dele é imensa. Eu não a li toda. Li toda a correspondência com Peter Gassi, o hóspede do profeta sem morada, como o Caetano Cantor. Mas o resto é correspondente? Não, o resto. Há muita correspondência dele, que é financeira, que é falar com a mãe, com a irmã, sobre hospedagem e tantas coisas. Mas tem também com amigos, amigos que acompanham até o fim. e que, mesmo divertindo dele, mesmo odiando certos textos dele, sobretudo a partir de um ano demasiado humano, que, quando ele morreu, fizeram que não fosse publicado, não tinha sido publicado ainda, segundo o Mano demasiado humano. é uma correspondência muito interessante. O texto, fragmento de carta que eu já trouxe para cá várias vezes, você certamente sente que, mesmo eu, ainda não desesperei de encontrar a saída, o buraco através do qual se chegue ao alvo. Para quem está perguntando, chefe, depois de eu chegar no meu limite de sensibilidade, tem saída? Essa frase, obviamente, não diz qual é a saída, mas essa frase diz que tem. Para mim, o filósofo do Malho, o filósofo do Martelo, que filosofou a golpe de Martelo, de extrema violência, eu estou precisando de uma saída. Eu não desesperei, quer dizer, não encontrei também, mas não desesperei de encontrar. Isso está numa carta a um amigo dele, que divertiu e tudo, mas ficou firme. Foi quem foi buscá-lo em Turim, dois dias depois desse título, assim porque ele enlouqueceu, depois, quando ele foi para a Alemanha, quando ele achava que seria recebido como um arquiduque, por um poche, haveria um poche real para ele e tal, e ele acreditou que isso tinha acontecido mesmo, que o seu amigo ia imputindo nele a ideia que aquela multidão, era de trem, tinha vindo para aclamá-lo, etc. Então, era um amigo, inteiramente divergente de tudo o que ele tinha vindo a dizer, porque eram pessoas que ele sentia. Então, há muita correspondência extraordinária. Um dia, quem sabe, eu ainda tenho tempo para ler, fundamental na correspondência dele. Então, terá dito uma correspondência. Nos livros, não disse que essa escolha foi deliberada. O que isso significa? A interpretação que eu acabei de fazer de filmes da prova é, evidentemente, forçada como toda interpretação. É a interpretação 123 anos depois da morte dele. Foi em agosto desse ano. Abre a caixa para continuar a pensar. E Nietzsche que disse, olha, não há realidade e verdade. Tudo é interpretação de interpretação de interpretação. Essa interpretação me parece legítima, porque ela bate com algumas coisas que fazem sentido. Agora, a escolha da águia... ... ... ... ... ... ... E a minha intenção é de um, então, então, essa mulher está ali também na rua. E a minha irmã, o seu pai, o seu filho e o seu filho, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai. Olha, é... Vou só tentar primeiro responder aqui. É complicado nós dizermos que... Cento e tantos anos, porque ele escreveu, entre os Aracus, entre 82, 83 e 85. Vamos botar... Cem anos, vamos enrolar ali em 1985. Foi depois, o começo da transferência das seitas neopentecostais dos Estados Unidos e do Brasil e seu enorme crescimento aqui. Então, cem anos, cento e tantos anos antes disso aparecer, é difícil nós dizermos que a escolha da serpente e da águia tenha tido esse sentido que você estabeleceu. Mas, como eu há pouco comparei com Dionísio e Apolo, sempre lembrando que, para Nietzsche, Dionísio e Apolo não eram o bem e o mal do seu fundo. Eram complementares, essa complementariedade era extremamente tensa, mas na tensão é que está o máximo de força. Onde não há tensão, a corda é pano, onde há tensão, a corda é tensa, é esticada. O super-homem anda sobre a corda esticada, o máximo da tensão, ela pode estourar e ele cair. A corda pano não estoura, ele pode cair, mas ela está ali, ela é acolhedora, ela é trouxa. Então, a tensão entre Dionísio e Apolo não é nem bem nem mal. Quem fez ser bem e mal foram, por um lado Sócrates, por outro lado os judeus, não propriamente os cristãos, na concepção de Nietzsche. Aí não estava falando que cobra nem de águia, mas há um momento que eu não sei se está no crepúsculo dos ídolos, no crepúsculo dos ídolos ou na genealogia da moral. Se a Ana me lembrar, eu posso encontrar. Aliás, a Ana pode me encontrar. E foi ela que encontrou essa frase da carta a hoje que eu procurava há uns 20 anos. Depois eu não mais achei o que ela achou. É uma investigadora extraordinária. Ele diz, de novo, Roma se curvou a Jerusalém, diante de Jerusalém. Roma representando aqui o Ocidente racional e Jerusalém, o Oriente místico. De novo, e aí, é claro, ele estava fazendo, basicamente, nesse momento, a crítica à religião. Ele fez, em separado e juntos, a crítica à filosofia e à religião em moral. Nesse momento, ele estava fazendo a crítica à religião. E Roma tinha um certo sentido positivo. Pelo menos, tinha ali a razão. Agora, Jerusalém conseguiu curvar Roma. Então, não me lembro agora em que contexto. O que aconteceu ali para que Roma perdesse de novo. Mais uma vez, perdesse de novo. Então, a serpente foi posta como o mal na tradição judaica, astuta desde o início. Porque ela enganou essa. E enganou como? Você tem o direito de comer o fruto da árvore proibida. Mas o que era a árvore proibida? A árvore do conhecimento de bem e mal. Só Deus podia ter esse conhecimento. A serpente convenceu Eva de que ela devia ter esse conhecimento. Eva, como disse o Adão. Machismo aí. Adão foi enganado pela mulher, o homem. Adão, no sentido de adão, Adão é homem e Eva é filha. Então, a vida enganou o homem. E ele foi comer, ele foi comer. O fruto da árvore proibida, que era a árvore do conhecimento de bem e mal. Então, na tradição judaica, a astúcia enganou a inocência, fizeram a inocência. Só depois de comerem a árvore é que eles cobriram sua genitália com folhas de barreira, porque estavam nudes. Então, eles perderam ali a inocência. Eles fizeram a inocência e perderam a inocência quando aprenderam bem e mal. Então, está lá. A tradição cristã, evidentemente, herda da tradição judaica, herda muitíssimo. Herda muitíssimo também da tradição grega, em território latino. Portanto, herda também da latinidade, da romanidade. É um cruzamento de dois num terceiro lugar e, se não cruzou, pelo menos abrigou esse cruzamento. Mas é uma herança óbvia. Do ponto de vista religioso, a herança é judaica. Então, a serpente continua sendo a suma alta. Então, no Apocalipse, o livro da Revelação, como os protestantes chamam, São João, o último livro do Novo Testamento, antes das cartas e tal, o mal é representado como um dragão. O dragão tem características de cobra, rastejo, e que é lançado no poço, onde ficará mil anos, etc. Então, essa metáfora da cobra como um mal é também uma maneira de dizer que a astúcia é enganadora. A astúcia vence a inocência. A inocência é boa, ou seja, a inocência é o bem. O bem implica em não conhecer o mal. Quando o bem conhece o mal, a dicotomia bem e mal se estabelece, a inocência e a astúcia vence. Quem se opõe à astúcia da serpente? O anjo, que é uma figura alada, que voa. O anjo orgulhoso foi luto de especialidade. Palavra que não aparece absolutamente na Bíblia, nem essa história aparece. Ela é uma parte importante da mitologia cristã. O decaimento do anjo e orgulhoso não aparece. Quis ser igual a Deus. Fui igual a Deus. Fui igual a Deus seria Micael. Então, seria o arcanjo São Miguel, aquele que quis ser igual a Deus. Não foi, mas um anjo decaído. É a mais triste da escritura, porque ficou totalmente solitária. É pena do diabo. Essa história não existe. Ela não está no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Ela faz parte da mitologia, sobretudo cristã. Tem a ver com a queda originária, que é a de Adão e Eva. O decaimento do paraíso. E a tentação. A tentação feita pela cobra não é uma tentação animal. É uma tentação mística. que é feita, então, por um anjo. O anjo e a cobra poderiam... Mas aí a gente está forçando um pouco, gente demais. Poderiam metaforizar a águia e a cobra. E, na interpretação que eu trouxe para cá, a águia e a cobra seriam uma metáfora de um anjo e a cobra. Mas aí é talvez levar a astúcia da cobra a uma demasia de desvaídos que não vale a pena a gente fazer. Mas que fica bem nós ficarmos na cabeça. Alguma coisa pode sair daí. Tereza, você ainda tinha uma coisa para dizer? Eu, portanto, o que mais é realmente é esse. Como é que a gente pode entender que, antes da educação, o caráquista já tinha se motivar, como uma alérgica de um velho, que ele estava se envolvendo de uma armada criada ao livro dos homens. De um outro velho. Do outro velho. Do fulano e do velho. E do segundo velho. E do segundo velho. O cadáver é seu companheiro. não o despreze dessa maneira negando-lhe por ele sim, seriam três momentos que Zaratustra não tomou não foi consciente de nenhum dele ele não foi astuto ele não foi astuto ele podia ter sido consciente astuto pelo menos no segundo quando o cenâmulo o empurrou pra fora mas eu acredito que ali ele teve medo na verdade ele foi inocente medo inocente foi inocente foi inocente no primeiro velho certamente foi inocente no funâmbulo ele foi inocente e talvez graça, esse homem está me afastando do mal ele vai matar você o terceiro velho eu acho que ele não entendeu nada salvo que em decorrência de não ter entendido nada e estar sendo aplicado no cadáver ele teve a iluminação pode ter uma conexão não entender nada pode ser a condição pra iluminação e é um pouco nesse sentido que eu insisto a ideia não é minha é dos mitianos muito radicais que eu gosto da ideia de que a loucura de Zaratustra momento em que ele já não entendeu mais nada é a contratação da sua obra porque ali teve uma iluminação não na sua obra mas isso eu não sei então a gente pode imaginar que cantar e pular é uma coisa do inocente e o medo é uma coisa da que recebe a púrpia pode ser o trapezista quando caiu e se viu mal e a culpa já havia levado Zaratustra disse a ele não, você está salvo porque viveu no perigo quer dizer não teve medo então sim o medo poderia ser uma forma de hesitar que se viva no perigo ter portanto astuto para não decair e não morrer se a serpente abandonar Zaratustra ele pode perder a astuto e correr o risco da morte e esse risco é o da espirante então a águia não o abandona a águia que nós vemos aqui a possibilidade que ela seja sobretudo a insensatez não abandona eu não seja abandonado pela minha insensatez não pela insensatez da cobra pela minha insensatez quando a astuta da cobra me abandonar porque sobra a minha insensatez mas ela está ligada ao orgulho da que ambos não me abandonam só com orgulho eu não anuncio o super-homem e só com a insensatez eu morro e aí eu vou ser companheiro do cadastro é complexo eu fiz o fim eu fiz o fim porque o resto a gente entende mais ou menos no sentido de que ele está falando a ignorante apresentando-lhes uma sabedoria aqui ele dá um nome pelo homem o espírito da terra que ele não entenda isso é compreensível mas agora ele não está mais sim está arrogante sim está arrogante está arrogante por isso quando os animais perguntaram ele se perguntou mas será que ele não foi nesse sentido triste do que você está falando agora por que ele não estaria porque ele não foi arrogante enfim eu ainda queria hoje mas acabou o tempo mas vou começar com com isso no próximo curso são duas folhas páginazinhas só é uma folha que é a a primeira fala a tradução está está discurso em alemão está a rede que pode ser traduzido como discurso mas pode ser traduzido também como conversa e como fala eu vou preferir falar porque ele não ele disse que não vai mais fazer discurso ele disse eu vou agora cantar o meu canto ao solitário cantar o canto ao solitário não é discursar tanto que não vai haver mais vocativos aqui ó vocês espírito são as reflexões de zaratu e claro na presença de alguém mas não temos certeza de quando aparece alguém mas não temos certeza não pode estar representando para o primeiro e para companheiro às vezes aparecem companheiros então eu vou preferir as falas e a primeira fala são as três retomofobas o carneiro o camelo o leão e a criança mas a gente começa o próximo curso o carneiro o o camelo o leão e a criança para recuperar as araputas ele mesmo depois quem é o zaraputas de Nietzsche de Heidegger assim como quando a gente entrar em futuro Nietzsche a genealogia e a história vão nos introduzir a futuro e aí vamos ficar em Heidegger sobre a essência da verdade o infinito vai aparecer também